Olá amiguinhos, bom dia, eu sou Felizberta Costa, estou no canal da Delícia da Malu Anciloto Vim provar uma sobremesa feita por ela, bora lá provar pessoal e vamos ver como é que ela faz Hum, uma delícia Bem, então vamos ver o que é que eu vou usar Gente, é chantilly, duas caixinhas de chantilly Duas embalagens de gelatina, eu vou fazer de abacaxi, mas cada um faz o que quer E uma xícara de leite em pó Eu aqueci 600 ml de água, porque são duas embalagens de gelatina E vou colocar aqui no liquidificador para bater tudo muito bem com o leite em pó Vou acrescentar a xícara de 200 ml aqui e vou levar isso para bater um minutinho mais ou menos Já bati, agora aqui ele não está muito quente Eu vou colocar o chantilly, não é creme de leite, é chantilly Porque vai ficar meio espumoso, fica uma delícia mesmo E a Berta adorou Quem gostar, não esqueça do like, ok? Se inscreva, comenta, acione o sininho, partilhe E eu continuo batendo por uns dois minutinhos Agora eu vou colocar na minha vasilha E vou levar para a geladeira para ficar bem firme Para depois eu decorar esta sobremesa E agora vai para a geladeira e depois vou decorar com pedaços de abacaxi E olha que linda! Agora com ela bem firme, então eu vou colocar o abacaxi por cima Vou pegando, vou colocando, coloco no final um pouquinho da calda Porque não tem açúcar nenhuma Somente na gelatina E fica delicioso Vou pôr mais um pouquinho de abacaxi aqui Um pouquinho de calda por cima E eu levo para gelar novamente esta delícia Porque ela tem que ficar umas quatro horas na geladeira E esse restante de abacaxi que sobrou Eu coloco um plástico filme Congelo para outra sobremesa E a minha delícia de chantilly com gelatina já está pronta E agora nós vamos experimentar esta delícia Gente, isso é muito fácil de fazer E se não quiser, não põe Se não tiver, não põe o abacaxi por cima Eu coloquei porque eu tenho Não é? Mas olha como fica bonito Vou colocar mais um pouquinho Olha, estão vendo? Ele separa o chantilly da gelatina Fica delicioso É uma sugestão muito simples Muito rápida e deliciosa Agora eu vou experimentar Para dizer para vocês Se realmente está bom E está com certeza absoluta Olha que lindo, gente Fica muito espumoso É uma delícia Uma delícia Podem fazer Que vocês vão adorar Olha só A fofura Nesta gelatina Com chantilly Olha que delícia Pode colocar em taças Que fica lindo E fazem Porções individuais Olha que coisa linda Espero que vocês Tenham gostado Um beijinho grande A todos E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau